O que é que tá pilotando? É o Gui, é o Gui. O Gui. Ah, que boa. Só que tem que tomar cuidado que esse carro não é muito legal. Não, mas o piloto é legal, velho. Confio em você de olhos fechados. Mas se você capotar aí você tá demitido. Nossa. Eles falaram que tava perto da pedreira, não? Não é gamão. E aí, Sapeco?